Todos vazios aqui, olha isso galera, mais da metade dos potes de alimento estão vazios, olha É uma colônia forte, porém eu estou vendo aqui ó, dois, três, quatro potes só de alimento fechado O resto, todos estão vazios, e aí? O que fazer numa situação dessa? É o inverno, o inverno chegou, chegou para todo mundo, e as abelhas, elas passam necessidade no inverno Tanto é, que nessa época, elas começam a jogar zangões para fora de caixas, elas começam a diminuir população, para passar pelo inverno Os estoques vão acabando, quando chega no finalzinho do inverno, começa a florada aqui do cipó uva E o cipó uva é o que levanta elas, é a primeira florada assim, impactante, que vai realmente levantar as nossas abelhas Pelo menos aqui na nossa região de Bauru, São Paulo, que a gente tem o nosso cerrado Elas estão nesse alvoroço todo, que vocês estão vendo aí ó, porque nós estamos alimentando ela Se você, se você tem essas abelhas como hobby, você não precisa alimentar Porque você tem ninho, sobreninha e melgueira, elas vão estocar, para nessa época do ano, elas estarem com alimento suficiente para passar o inverno Mas se você é um produtor como eu assim, que gosta de fazer multiplicações e aumentar o plantel Você precisa disso aqui, você precisa fazer uma alimentação, seja ela externa como essa, seja ela interna Mas você precisa fazer essa alimentação pessoal, isso você tem que ter em mente Por que? Se não vai chegar o final do inverno e elas não vão estar fortes o suficiente Para armazenar a quantidade de pólen e de néctar que vai ter na florada do cipó uva Então, um mês antes, é bom você começar a alimentar suas abelhas E o que faz você ter sucesso ou não na meliponicultura e na apicultura Não é você ser o mais estudado, o mais inteligente É você ter a disciplina de saber que nessa hora você precisa alimentar duas vezes por semana Regrado, entendeu? Se possível no mesmo horário Se você não puder fazer isso na sua região por conta das apes Por conta das guaxupés, das arapuás Você pode fazer isso interno, alimentando interno Vou mostrar para vocês aqui uma caixa que eu alimentei Vou mostrar algumas caixas aí que eu andei alimentando interno Eu sempre gosto de mostrar Olha lá Olha que beleza Essa aqui é outra Queria mostrar para vocês A força dela Olha isso Olha que coisa linda Gente, o que acontece? No meio do inverno, isso lotado Essas abelhas, elas entram nas caixas das vizinhas Você tem que ter em mente que quando você trabalha com as meliponas Isso aqui acontece com frequência É frequente isso Então, o que você tem que fazer? Nós estamos entrando numa época agora De escassez de alimento na natureza Não tem recursos para ela Aí, o que elas vão fazer? É a lei da sobrevivência Elas vão entrar na casa das mais fracas Elas vão roubar alimento das mais fracas As mais fracas vão ser absorvidas Nas caixas mais fortes Então, se você tem um plantel aí com 100 caixas Pode ser que até o final do inverno Você acaba perdendo aí Algumas Ou bastante Tudo depende do seu manejo Do lugar onde elas estão Você tem que conhecer Ao redor aí do seu meliponário O que tem de alimento para elas Não pode ir tacando abelhas aí Sem ter conhecimento Outro dia, o cara chegou para mim e falou Pô, mas você tem muitas caixas aí Mas eu estou no meio da mata Eu tenho conhecimento que na época de escassez de alimento Eu tenho que fazer alimentação para elas Se você não tiver em mente Que em épocas de escassez de alimento Você vai ter que alimentar as suas abelhas É melhor você não começar uma criação de abelhas Nesse porte Seja você apenas um robista Que gosta de ter umas abelhas ali no quintal de casa Ou não Você precisa ter algum conhecimento básico Isso É sobre as escassez As estações do ano O frio A temperatura Como lidar com elas Que época fazer divisões ou não Agora, se você É aquele cara Que gosta de ter as abelhas no quintal de casa Não gosta de mexer com elas Fazer multiplicações Retirada de alimento De mel Pólen Cera Então, você faz o seguinte Adquire uma caixa com ninho Sobre ninho e melgueira Para elas depositarem ali o alimento Para a hora que chegar na época de escassez Elas terem alimento Para passar o inverno todo Desse jeito Você não precisa nem alimentar Eu tenho bastante amigos aí Que compraram abelhas daqui Que compraram abelhas de lá Pegaram no mato Que eles têm as caixas lá na casa deles Eles não mexem As abelhas passam o inverno tranquilo Passam o verão Passam todas as estações do ano lá Eles não mexem Aí não precisa Não precisa se preocupar com alimentação Por que que eu me preocupo aqui? Porque aqui É produção intensiva de colônias Então, eu tenho Eu tenho colônias como Essas daqui, ó Essas daqui são colônias novas Olha isso, ó Elas nasceram A divisão foi feita dia 5 do 5 Agora, mês passado 5 do 5, ó Mês passado Então, tem várias outras aí Que foram feitas agora No mês passado Mês retrasado Elas não têm um estoque suficiente Para passar o inverno inteiro Mas eu sei disso Eu tenho consciência disso Que eu vou ter que cuidar delas Eu sou responsável por elas Então, é por isso Que eu tenho que fazer alimentação Interna, externa Ó, se você olhar aqui, ó Eu fiz a alimentação delas aqui, ó Tá vendo, ó Tá lá Potinho Eu não alimento com mel Tá? É porque eu teria que ter mel De mandaçaia Para alimentar elas Mel de apes Eu dou, às vezes, mel de apes Não gosto muito Eu gosto de dar o xarope Porque o xarope Eu sei que não vai fazer mal para elas Por outro lado Se você alimenta suas abelhas com xarope Você tem que ter consciência Que você não pode depois Na época Na época boa de De alimento na natureza Você não pode chegar Abrir os potes de alimento Puxar esse mel E comercializar Esse mel é um mel batizado Você deu alimento para elas Elas estocaram E agora você pega esse mel E comercializa Também Você não está sendo honesto Com você Não está sendo honesto Com o próximo Então vamos Vamos ter consciência, gente Se você quer Alimentar elas Então vai fazer multiplicações E vender as colônias Se você quer vender mel Então Você tem que ter colônias fortes Matrizes Fortes Com Melgueira Para elas estocarem Bastante esse alimento Na época do inverno Você Não alimenta elas Da quantidade Que você vem alimentando Essas abelhas Para passar o inverno Você vai alimentar elas Só para aumentar a população dela Outra coisa Que dá para fazer É quando for chegar A florada A primeira florada É meio de agosto Para o final de agosto A gente tem uma florada Boa aqui Aí você seca Todos os potes De alimento Da melgueira E larga a natureza A natureza Retribuir em néctar Aí elas vão encher Aí elas vão encher as melgueiras De mel Aí é diferente Agora você vai lá E na época do inverno Manda xarope para elas Elas estocam Enche a melgueira Igual aquela caixa lá Que vocês viram ali Aquela caixa Essa caixa aqui Gente Vou abrir de novo Para vocês verem Ó Essa caixa aqui Ela está lotada Esse aqui é mel verdadeiro Não é mel verdadeiro É o mel que a gente chama De mel batizado E aí Vai dar Vai pegar esse mel Vai pôr num potinho E comercializar Por conta da porcaria Do dinheiro Não Não vai fazer isso Que é errado É isso que eu quero Que vocês entendam Agora Se eu pegar Secar aqueles potes Puxar todo aquele alimento Guardar na geladeira Para uma colônia Como essa Que está precisando De alimento E vou fornecendo Para elas Legal E aí Aqueles potes Que ficaram todos vazios Aqueles potes Deixa ela pegar Na natureza Pegou na natureza Aí sim Você comercializa ali Comercializa ali Está tranquilo É O pessoal não fala Muito disso Mas mel adulterado É o que mais tem No mundo Perde Para o leite Perde para o azeite Pode pesquisar No Google aí Mel adulterado É o que mais tem No mundo E o pessoal Comercializa Eu tenho em casa mel Só que não são Dessas abelhas Tá Mel de apes Mel de jatai Eu crio jatai Na minha sogra Lá a gente Não faz alimentação Lá a gente não tem Manda saia Então lá a gente Tem um mel De confiança Um mel Que a gente pode Tomar Dar para a nossa família Vender para os nossos amigos Então é isso gente Consciência Vamos ter mais consciência E outra Começou a criar abelhas Você tem que ter A responsabilidade De ir até o fim Eu fiz divisões Delas aí Em março Que vocês viram lá Em maio Março Abril Maio Eu fiz divisões Todos esses meses Eu tenho que ter consciência Agora que eu sou responsável Por essas divisões E eu vou fazer de tudo Para não perder elas Não por conta de Apenas Dinheiro Ou porque eu vou ter Mais caixas Mas é porque eu sou Responsável por elas Eu tenho uma responsabilidade Aí com a natureza Então é isso gente É isso que eu queria Passar para vocês Hoje em dia Foi mais um sermão Do que mostrar Como fazer isso Ou aquilo Mas está aí o vídeo Gostaria que vocês Comentassem aí Se vocês discordam De mim Comentem aí Vocês são livres Para fazer isso E eu também Estou de peito aberto Aqui para aprender Com vocês também Então é isso gente Um abraço a todos Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Valeu